E ora boas pessoal aqui falo também estamos com mais um vídeo Pois é pessoal estamos com mais um vídeo Desta vez pessoal desta vez estamos com um videozinho diferente Um videozinho que eu não sei porque as imagens estão a aparecer Ah já está A Steam tem andado meio amarada pessoal Mas pronto estamos aqui com mais um video de CSGO Já sabem que agora CSGO sai todos os dias no canal Não é sempre competitivo Também não é sempre isto aqui que vocês vão ver Que é contract Trade up contract Também não é Também não é sempre case opening Mas vai haver case openings também no futuro no canal Portanto já contem com isso E vamos lá agora aqui na raça dele Abrir aqui a situação O que é que eu quero fazer aqui pessoal No último episódio se vocês bem se lembro Se vocês bem se lembro Oh lembro Nem sei falar Se vocês bem se lembram o que é que eu fiz Eu vou já organizar isto pela raridade Que é assim que se deve fazer Pelo menos para o que eu quero fazer é assim que se deve fazer E vamos aqui para as últimas armas Ok nós temos aqui armas 500 Mas nós não temos suficientes Acho eu Portanto acho que nem dá para fazer o que eu quero Dá sim Dá sim Sim senhor Ok Ou não dá não Vai faltar uma Ou dá sim Ó certo Não sobrou uma ainda Pronto vamos só de converter aqui a última Nós convertemos algumas Depois eu converti outras em off camera Porque isto é que é cativo Isto é só simplesmente Para ajudar-nos a libertar o inventário Todas as armas até Até a raridade de azul clara São uma merda Ou seja Armas azul escura Por exemplo Esta arma aqui que eu tenho É uma arma azul escura não vale muito pessoal Esta arma vale 65 euros Euros Não é dólar É 65 euros Portanto ainda é bastante A partir daqui nós devemos ter um pouco cuidado Porque há armas tipo Que podem parecer assim Não tão valiosas Que ainda valem bastante bem Por exemplo Há armas destas que valem 1 euro E já não compensa se calhar Muito arriscar Passar para uma roxa Porque há roxas que valem menos Há algumas das roxas Que valem menos que as azuis Estão a entender? Não sei se me estão a fazer perceber Portanto pronto Apesar de que também nas cinzentas Vocês também estão a arriscar A passar armas que não vão valer um caralho Entendem? Mas o que acontece é que nas cinzentas Estão a ocupar imenso espaço E são 4 cêntimos Nem que vocês deem 10 armas 4 cêntimos Se calhar para ficar com uma 10 cêntimos Se calhar compensa-vos Estão a perceber? Só pela questão do espaço Mas pronto Vamos lá Vamos lá Estão a meter aqui esta Vamos já começar aqui na situação E para quem não viu o vídeo anterior Eu vou explicar mais ou menos como funciona Estou a explicar agora aqui uma vez no princípio Vou primeiro procurar onde é que tem as shotguns Estão aqui as shotguns Pronto Vou já pôr todas E vou explicar como é que isto funciona Também só depois de pôr é que eu gostei de dizer Mas pronto Vamos agora um Dois Três Vamos meter esta USP Basicamente isto pode ser Qualquer um dos itens A Glock 18 Candy Apple Que até acho que é das cenas que eu vou pensar Mas está aqui Pode ser também aqui Uma A Nudis de Navi Uma Night Ops Uma P90 Teardown Ou pode ser aqui também Estas MP7s A Nudis de Navi E Shown Off Full Stop E aqui também pode ser Basicamente pode ser as armas azuis Que estão em todas Obviamente que a que tem maior quantidade de armas Tem mais probabilidade de sair Ou seja Este aqui tem três Este aqui tem três Este aqui tem três É mais problema que saia uma destes três Do que saia daquela USP Mas pode ser na mesma Ok Um gajo bem aqui Agora já não tem vacinatura É passar à frente logo ainda Rafa Malvadas E tal Isso é uma arma que não vale um caralho Mas isso eu já sabia que Todas as armas quase nenhuma vale um caralho Não importa Vamos aqui para outra arma qualquer Mercado de comunidade não Conversão Contrato de conversão Ok Metemos aqui as Safari Mevs Selecionar Olha tem stickers Tenho muita pena Meus amigos Ok E vamos nós E meter aqui as cenas A AWP também Safari Mevs Também tem stickers Peço-me muita desculpa Agora Esta aqui é no meu por Porque eu acho que esta arma Bala alguma coisa Então percebe pessoal E é que eu vos digo Eu acho que esta AWP Sun in Leo Bala alguma coisa Portanto eu não vou apostar Num bom apostar não Não vou fazer trade up esta arma Porque Tenho aquele Se eles cheirem mesmo que a arma Deve valer alguma coisa E não me apetece muito ficar prejudicado Esta Glock Knight Também vale alguma coisa Mas foda-se não é É Não esta A Glock Knight Também não vou Não vou Não vou Se não ainda vou ficar fudido E depois não vou querer Ok Vamos passar à frente Brawl O SP Night Ops É uma merda Também É feia como ao caralho Mas estamos a libertar espaço Se vocês gostarem disto E quiserem ver se calhar Eu vou tentar passar algumas azuis Para roxas E talvez roxas para vermelhas Não sei Se isto é mais hardcore Porque as roxas normalmente Custam todas bastante dinheiro Mas pronto Se vocês quiserem Digam aí Eu penso no vosso assunto E depois vejo se realiza ou não O vosso desejo Selecionar Selecionar Estas Deagles Selecionar também Estas Dual Breeders Selecionar também Estas famas Ou singles O famoso E pronto Vamos lá E agora vamos cober aqui Ultimate E vou chegar aqui A situação Para ver se me sai Uma Dragon Lore A fazer estas conversões Que é impossível Mas pronto E Brawl Nem vi o que é que saiu E BAM Uma arma de merda Outra vez Incriível Isto parece impressionante Como é que é portão de blues É que há tantas armas de merda Ok Vem não no mercado Não Usar Contrato de Compressão Aí está Contrato de Compressão E temos aqui agora Por exemplo Temos mais destas Sim temos Temos também mais Mac-10 Mac-10 é aqui um câncer Que só puder A muito inventário Ok E agora temos aqui 3 5-7 Ultima Act Total Se inscrito Mesmo ali A patrão Vamos lá aí na situação, estamos encontrados, não vou passar a frente deste, este aqui não vou passar a frente Só para ver que vai ser uma Dragon Lore Uma Dragon Lore, não há armas que realmente compensam o pessoal fazer isto Há outras que não compensam, isto está... Olha o meu bisão Brass Oh Brass, eu não sei quanto é que bale isto, é bale uma merda mas pronto, nunca se sabe Vamos aqui ver mais, eu quero mais organizar por raridade que isto é uma merda Temos aqui esta por exemplo, isto é cinzenta não, isto nem é esta Isto é bebê bisão, por exemplo Usar contrato de conversão, mas isto é outro azul, não é nada, é mesmo este azul Ok, temos esta aqui, temos esta aqui que não tem nada Esta aqui também não vou vender porque acho que compensa, esta aqui se calhar também compensa mas se foda, não sei Tal, tal, não, não tira-se esta Não é examinar nada, é retirar Retirar e mete-se estas duas progressões iguais e pronto Ulti Yo, vamo lá, towers Brawl, candy apple, agora skip aqui muito epic e desertigal urban rubble Uma merda, novamente Isto aqui, no principio é muito assim pessoal, não é no principio, as armas que eu estou a trocar também é muito difícil conseguir ser alguma coisa de jeito Mas pronto Eu acho que vocês compreendem essa situação Que eu também não quero perder as armas todas, não tenho muito gosto nisso Ok, esta nightback também se calhar compensar mas olha que se foda E vamos fazer agora aqui o último contrato de conversão pessoal Eu espero que vocês estejam a perceber como é que isto funciona Para quem não entende isto pode ser um item dos azuis mais escuros de qualquer um destes outros Como vocês veem eu já não tenho item azuis claros, estes azuis merda Porque todos são convertidos estas 10 armas numa daquelas azuis É só uma arma que vocês recebem Algumas vezes compensa, outras vezes não compensa, percebem? O que geralmente se faz quando se quer, por exemplo, uma Dragon Lore ou assim A Dragon Lore tem duas armas roxas, percebem? E vocês têm de meter Mas também tem uma probabilidade de sair uma camaleão, uma merda assim Uma arma que vale 2 euros Vocês gastam tipo 300 euros, metem metade das armas que não balem o caralho E tem uma possibilidade de conseguir ganhar uma arma que vale 1000 e tal euros, estão entendendo? Tem 50% de chance, mais ou menos É assim mais ou menos que as pessoas costumam fazer Tem 50 a 50% de sair a arma e pronto Neste caso, por exemplo, imaginem que eu tinha todas aqui Que eram, imaginem dos azuis Estão a ver os azuis? Que eu tinha uma pp-visão braço Uma varicamo Uma daco-style Blá 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 Uis com as chaquetas Quando eu fiz essa aí a conversão De certeza absoluta que ia ser uma ambar fade Porquê? Porque todas as armas eram daquele grupo de azuis E tinham de passar para a roxa e só existia aquela asqui roxa Acho que vocês me estão a conseguir compreender Por exemplo estas aqui Se eu tivesse AWPs Pink DD Pat E tivesse OSPs Road Rash Também ia conseguir logo a Masterpiece Provavelmente Agora, essas armas devem ser bastante caras Ao ponto de não compensar muito Pelo menos digo eu Ao ponto de não compensar muito Porque a Masterpiece era uma arma que ainda custava aí umas coroas As visitas há uns tempos atrás Agora com as Hyper Beast Isso tudo Deve estar um pouco mais barato Acredito eu Porque Hyper Beast era uma arma bastante cara mesmo Mas acho que vocês já conseguiram entender como é que isto funciona Vamos agora aqui ao ultimo Vou escrever aqui São lindos São... Lindos Lindos Exatamente Exatamente E um coração Todo mal feito Exato E um coração E o caralho E agora vou arriscar esta merda aqui Vou deixar esta merda aqui Ver se vai sair uma arma de fispa Ok E não vamos dar skip na situação Aí está E não vi o que é que saiu E foi uma SG Dó Dó Mas cujo estilo Não é feia Por acaso esta aqui não é feia Comparado com as merdas que estão aí a sair Não é assim tão feia Pronto pessoal Como vocês vão poder ver Agora aqui Organizando por raridade Onde é que está a raridade Agora nós vamos vir aqui para a última página Nós temos aqui simplesmente o que sobrou Temos uma cinzenta que sobrou Temos aquela ADLP que eu não quis vender Porque eu acho que deve valer alguma coisa Depois temos aqui o resto é tudo já azuis Estão a ver? A maior parte destas azuis também não valem um caralho E é isso que eu também estou a pensar a fazer Se vocês derem ganda feedback neste vídeo E eu faço a passar algumas azuis para roxas Não todas porque é que eu vos digo Por exemplo esta aqui ainda vou passar Como é óbvio Porque esta arma vale muito dinheiro Mas de resto por exemplo estas catacombos Vale tipo oito cêntimos Oito cêntimos E com a catacombos Dá para ter por exemplo sei lá Deixa eu ver aqui Catacombos Pode ser uma Urban Shock Uma Dual Barretas Urban Shock Pode ser uma Desert Eagle Naga Uma Mach 10 Malachite E uma Swan Off Serenity Basicamente algumas destas devem compensar Mas devem ser poucas Mas não importa pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Que deixem o vosso grande apoio O vosso grande like O vosso grande favorito Para ajudar aqui na divulgação Daquival do debate Espero que vocês tenham gostado Até para este vídeo e Fé Bro